A solução é a mudar o Brasil! Música Só que agora a dona Vem! Só que agora a dona Vem! 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 Pensou fora da mesa Vem! Vem! Vasco, pôr! Vem! Vamos embora da mesa Vai! Vem! Sera! Events! Vem! Sem jogo na vida Não pode se pegar Não existe essa nossa Fala-se 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 Fala-se